Você precisa se conscientizar, você precisa despertar para uma geração que nós como adultos precisamos influenciar, que nós precisamos guiar, que nós precisamos direcionar. Existe uma influência maligna, existe um investimento maligno para a nossa criança. Pessoas estão estudando formas de como influenciá-las para elas se perderem, mas as nossas crianças não se perderão, as nossas crianças elas não serão enganadas, as nossas crianças não ficarão perdidas, porque as nossas crianças elas vão ser influenciadas pela palavra. Mas entenda uma coisa, toda criança precisa de um adulto, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Existe um caminho, mas existe uma pessoa que precisa guiar a criança nesse caminho. E hoje nós como departamento infantil, nós queremos exatamente trazer, levantar para você essa bandeira. Você que serve no departamento, você que é pai, você que é mãe, você que em algum momento você toca a vida de uma criança. Existem muitas coisas para a gente fazer e existem muitas formas de influenciar as nossas crianças. E gente, nós não podemos ficar perdidos, nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar como a Bíblia fala. A gente ficar como se nada estivesse acontecendo. A Bíblia diz, sede sóbrios e aproveitai o tempo, aproveitai as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. E você percebe que está ficando cada dia pior? E diante do que tem acontecido no mundo, não é para a gente se desesperar, não é para a gente perder os cabelos, não. Nós temos o Espírito dentro de nós, nós temos a Palavra dentro de nós e nós precisamos transmitir aquilo que está dentro de nós. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. E hoje eu trouxe para vocês três pontos que a gente precisa atentar. nós trouxemos esse tema mesmo para trazer a consciência para a igreja, para trazer a consciência de você como professor, também do departamento infantil. Mas existe um avivamento que nós precisamos promover para as crianças. Existe um ambiente que a gente precisa gerar. Existem formas, existem passos que a gente precisa dar. que a criança precisa alcançar para que esse avivamento aconteça, para que ela tenha experiência com Deus. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje é apresente Deus para a criança e crie oportunidades para que ela se relacione com Ele. Gente, as crianças, elas precisam aprender sobre Deus. E elas precisam aprender sobre o Deus Criador, sim. Quando a criança aprende sobre Deus Criador, ela está aprendendo sobre a sua origem. Ela está aprendendo de onde ela veio. Ela está aprendendo que existe um Deus que a criou e a criou para um propósito. E a gente precisa, desde cedo, conscientizar a criança a respeito disso daqui. A criança não veio de um macaco. A criança não veio de uma explosão. O mundo não veio de uma explosão. E a gente sabe que quando ela está na escola, ela vai aprender sobre isso. Mas se ela está fortalecida de onde ela veio, os ensinamentos que vêm de fora, não vai enganar ela. Então, nós precisamos ensinar que Deus é o Criador da criança. Precisamos ensinar sobre a criação. Mas nós também precisamos ensinar que Deus é Pai. Nós precisamos ensinar que existe um Deus que a amou de forma incondicional. João, capítulo 3, versículo 16, diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Então, nós precisamos apresentar para as crianças o Deus que é Pai. E nós precisamos criar oportunidades, ensinar elas mesmo a orar. Ensinar elas a se relacionar com Deus. A conversar com Deus. A se relacionar com a Sua Palavra. Nossas crianças precisam ter contato com a Bíblia. Nossas crianças precisam ter contato com Deus. E, gente, isso começa desde cedo. Em casa, se é na refeição, se é antes de dormir. Nós precisamos ensinar as crianças a ter esse relacionamento. Na nossa sala de aula. A gente não pode simplesmente entrar em uma rotina de ativismo. Onde a vida passa e a gente não plantou nada no coração de uma criança. Então, nós precisamos, de forma intencional mesmo, no último culto da família, na escola de pais, eu ensinei sobre pais intencionais. E existem coisas, existem atividades que a gente precisa fazer de propósito e com propósito. A gente precisa colocar na nossa rotina de forma intencional mesmo. E uma dessas coisas que a gente precisa fazer é exatamente isso. Meu filho precisa se relacionar com Deus. O meu aluno precisa ter esse relacionamento com Ele. Por quê? Porque é exatamente essa experiência que vai construir nele uma base durante toda a sua jornada aqui na Terra. É exatamente nesse relacionamento que Deus vai compartilhar com Ele a respeito do propósito dEle. A respeito do quê? Do porquê dEle ter nascido. Quantas experiências a gente não vê no departamento infantil, de crianças que chegam para a gente e dizem, olha, Deus falou comigo. Deus contou para mim. E isso é fruto de quê? De um relacionamento. Então, nós precisamos apresentar o Deus Criador e o Deus Pai para nossas crianças. Então, qualquer oportunidade que você tiver, você precisa investir nisso. O outro ponto que nós precisamos trabalhar é você levar as crianças até Jesus. As crianças precisam conhecer o plano da salvação e nascer de novo. Não é porque sua criança vem para a igreja todos os domingos. Não é porque sua criança está envolvida em alguma atividade no departamento infantil que ela é nascida de novo. Às vezes pode até ser cansativo para você que é professor. Ah, mas eu vou falar sobre Jesus de novo. Eu já falei no domingo passado. Vou falar nesse domingo de novo. Exatamente isso. Porque, principalmente, na sala de aula, nós não sabemos quando é que a gente vai ter a oportunidade de ter aquela criança novamente. A gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade de apresentar Jesus para uma criança. Então, uma coisa que a gente sempre faz muito na rotina do departamento infantil, são os três apelos. A gente não pode abrir mão disso. Por quê? Porque sempre é uma oportunidade que a gente dá para a criança aceitar Jesus. Para a criança nascer de novo. A Bíblia fala em Romanos 10, capítulo 9, Se conto a boca, confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serais salvo. Então, a criança, ah, mas é porque ela é criança, ela é novinha. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. Mas, sabe, a criança chega a uma determinada idade, quando ela chega na idade da consciência, ela vai pecar. Ela vai errar. E se essa criança continua no erro, sem um arrependimento, o que é que acontece? Ela vai crescer distante de Deus. E é exatamente o novo nascimento que vai dar a ela a oportunidade de Jesus vir morar no coração dela. É a oportunidade que ela tem de experimentar a presença de Jesus. Então, você precisa ensinar para o seu aluno, você precisa ensinar para o seu filho. O plano da salvação. Seu filho precisa saber que Jesus morreu na cruz. E seu filho precisa saber que ele ressuscitou. Isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento espiritual das nossas crianças. A criança é um ser trino, assim como você. A gente precisa sempre lembrar disso. A nossa criança, ela não se torna um ser espiritual quando ela chega na fase adulta. Pronto. Cheguei na fase adulta, me tornei um espírito. Agora, porque eu sou um espírito, eu estou precisando de Jesus. Não. Ela já nasce um espírito. Então, o que a gente precisa fazer é manter esse espírito conectado com Deus. Irmãos, quanto mais a gente priva a criança do mundo, mais puro fica esse coração. Mais acertado para Deus fica esse coração. Então, isso que você faz no dia a dia, de ensinar a sua criança a orar, de ensinar a sua criança a ler a Bíblia, de ensinar a sua criança sobre Jesus Cristo, porque aonde seu filho chegar, vai existir alguém ensinando um engano. Vai existir alguém ensinando alguma coisa que é contrária à palavra. Se é na escola, se é quando liga a televisão, se é quando pega o celular. Vai ter alguém tentando canalizar o teu filho, canalizar a sua criança para um caminho que é deturpado, para um caminho que é contrário à palavra. E nós, como pais, nós, como professores, nós precisamos fortalecer essa criança no interior. Então, se ela cresce consciente que Jesus pagou um alto preço, que Jesus morreu por ela, que Jesus ressuscitou, que ela tem direitos como filho de Deus, isso vai levá-la a um futuro glorioso. Então, a criança, ela sabe que Deus é o Criador, ela sabe que Deus é o Pai, ela sabe, ela reconhece Jesus como Senhor da vida dela. E qual é o próximo passo? Diga assim, o Espírito Santo. Ensine sobre o Espírito Santo para as crianças e promova o ambiente onde ele se mova. As crianças precisam ser batizadas no Espírito Santo, seguir a voz e se mover nos dons. Você acha que isso é possível? O que é que a Bíblia diz lá em Joel? Eu derramarei do meu Espírito e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E é isso que nós queremos ver nas nossas crianças. As crianças precisam provar do poder de Deus. As crianças precisam orar em outras línguas. E nós precisamos promover ambiente. Nós precisamos promover um lugar onde isso aconteça, seja na nossa casa, seja na nossa sala. Nós precisamos desenvolver as nossas crianças, desde cedo, provando daquilo que é espiritual. E é possível. Nós, como departamento infantil, nós temos nos empenhado nesse trabalho. Hoje eu trouxe aqui para vocês, vou apresentar de forma bem objetiva. Mas o nosso... A nossa missão, como departamento infantil, é conectar o coração das crianças ao coração de Deus. O que é que a gente faz no departamento infantil? Tudo o que a gente faz é para promover isso daqui. Ah, é a noite do pijama, é a colônia de férias, é no domingo de manhã, é na quarta noite. Sempre a gente está trabalhando para que isso aqui aconteça. A nossa visão é formar uma geração de crianças que conhecem a Deus, vivem seus princípios e impactam o Brasil e as nações com a palavra e o amor. É para isso daqui que nós estamos trabalhando. Em todas as escalas, quando a gente está lá servindo ao Senhor, servindo às crianças, isso daqui é a nossa meta. Isso daqui é o nosso foco. E nós temos, né, os nossos valores. A nossa campanha de departamento infantil é privilégio. Diga assim, privilégio. Repete comigo, diga assim, é um privilégio servir a Deus, servindo às crianças. Nós não estamos em um lugar inferior. Amém? Nós estamos em um lugar privilegiado. Por quê? Porque a gente está influenciando uma geração. A gente está influenciando alguém para cumprir o propósito. A gente está influenciando o destino de uma pessoa. Então, nós temos os cinco P's, que são os P's do privilégio. E o nosso primeiro P é proteger. Proteger as crianças na sua integralidade, para que elas se desenvolvam em todos os âmbitos e para que as ideologias desse mundo não sejam introduzidas em sua mente. A gente tem como base João 17, 11. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Nós temos preparar, que é preparar as crianças através do ensino e da pregação da palavra da fé, de forma acessível e lúdica. Então, Efésios capítulo 6, 15, diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, nós somos firmes na doutrina. Nós somos firmes no ensino. A criança que chega no departamento infantil, ela não aprende qualquer coisa. Existe um roteiro de aula que é feito para ela de acordo com a idade que ela tem. Então, nós somos incansáveis em preparar aulas, em preparar materiais para que o seu filho seja preparado na palavra. Para que o seu filho seja edificado na palavra. Promover, que é promover a conexão do coração das crianças com o coração de Deus, conduzindo-as a terem um relacionamento profundo com Ele. Mateus 19, 14, diz, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são com elas. Então, a gente sempre tem como objetivo promover essa conexão da criança com o coração de Deus. O nosso próximo P é perseverar. Perseverar no desenvolvimento das crianças, independente das suas limitações e habilidades. Gálatas 6, capítulo 9, diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheta de bênção, se não desistirmos. Diga assim, eu não vou desistir? Eu vou perseverar? E é a atividade mais fácil a se fazer? Diga, não. Principalmente quando o assunto é criança. Então, tem criança, gente, que às vezes, dá trabalho, dá. E a vontade é de sumir da sala? Sim. Mas a gente não vai desistir. Cada criança é um ser único. Cada criança tem o seu jeito de ser. Cada criança tem os dons e talentos que Deus colocou dentro delas. E a gente vai perseverar em moldá-las. A gente vai perseverar em discipliná-las. A gente vai perseverar em conduzi-las. Isso faz parte do nosso propósito. Isso faz parte da nossa visão. E por último, potencializar. O que é que a gente está potencializando nas crianças? Os dons e a unção que as crianças carregam para despertar avivamento nessa geração. Acontecerá nos últimos dias, e o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E nós temos como objetivo que as nossas crianças, elas sejam intensas no Espírito. Intensas nas coisas de Deus. Intensas nas coisas espirituais. As nossas crianças vão sim, desde cedo, entender o seu propósito. Seguir o seu propósito. E existe um trabalho que nós fazemos no departamento infantil, que se chama Aviva Kids. E hoje eu quero trazer para vocês, a gente está trazendo aqui a visão, os valores, para vocês como igreja. Vocês terem o conhecimento. Até mesmo, gente, para vocês entenderem que quando você deixa a sua criança no departamento infantil, a sua criança não está sendo somente cuidada. A sua criança não está lá no departamento infantil para você se livrar do seu filho e ir até que fim. Vou assistir um culto de paz. Não! Nós somos um ministério que se preocupa com a sua criança. Que investe na sua criança. Então, quando a gente está lá escalado, quando os professores estão lá escalados, eles estão com expectativa de que sua criança chegue para ser alimentado na palavra. Para ser conduzido na palavra. Então, às vezes eu sei, às vezes seu filho pode ter até uma resistência de quando chega aqui na igreja. Ah, não, eu não quero ir para a sala. E sabe que você, como pai, você precisa impulsionar seu filho? Não, não que seja errado seu filho ficar aqui no culto. Não que seja errado e não que ele não vá receber. Mas eu vou te falar uma coisa. Lá ele vai receber de forma mais direcionada. Lá ele vai receber de forma específica. Então, você como pai tem que colocar a mesma força que você coloca na escola. Porque se seu filho não quiser ir para a escola, o que é que você faz? Você vai deixar ele no celular? Você vai deixar ele assistir no Mickey? Não! Não! Você vai dizer, você vai ter que ir. Você precisa aprender. Então, por que às vezes a gente não coloca essa mesma força para o departamento infantil? Precisamos colocar. Precisamos conduzir os nossos filhos. Para que eles, desde cedo, estejam envolvidos na igreja. Eu digo, gente, criança de berçário já tem que congregar. Né? Às vezes eu vejo os meninos pequenos e eu já vou dizendo, olha, servo de Deus. Tenho igreja para você. Você tem que congregar desde cedo. E o seu lugar é no berçário. Então, leva o teu filho para o departamento infantil. Porque é no departamento infantil onde ele vai crescer. Onde ele vai ter experiências com Deus. Então, eu coloquei aqui de forma bem breve o nosso trabalho que nós fazemos com o Aviva Kids. Isso aqui são três fotos de uma coisa extraordinária que acontece lá em cima. Eu trouxe aqui mesmo de forma bem resumida. Mas se a gente fosse mostrar todas as fotos a vocês, eu tenho certeza que vocês iam todo mundo chorar aqui. Porque é lindo de ver. Nós temos uma equipe. Cada sala tem um representante do Aviva Kids. E o que é que a gente faz? A gente trabalha focado em promover experiências espirituais na criança. Nós somos um grupo que a gente se reúne para orar. Existem aulas específicas só sobre o Espírito Santo. E nas aulas a gente incentiva as crianças, quem não é batizado, a ser batizado. As crianças oram em outras línguas. Não existe televisão. E a gente motiva as crianças a orar em outras línguas. A sair de dentro delas. Inspiração. E as crianças oram. As crianças oram. Elas se enchem do Espírito. Não tem como a gente ter uma geração cheia do Espírito Santo. Avivada no Espírito Santo. Sem provar disso daqui. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos fazer esse trabalho. Então o Aviva Kids, ele tem como foco exatamente isso. Nós temos uma equipe que está trabalhando com essa finalidade. O Aviva Kids, ele acontece todo último domingo do mês. Então eu acredito que vocês já perceberam quando chega lá em cima. As portas são decoradas. O lúdico está lá existindo. As crianças já sabem. Hoje é dia de Aviva Kids. E quando a gente começa, todas as crianças pegam junto? Não. As crianças começam a abrir a boca. As crianças às vezes ficam com o olho aberto, todo fechado. Às vezes você está orando com a criança e de repente ela começa a conversar com o vizinho. Diga assim, mas a gente vai perseverar. A gente vai continuar firme. A gente vai continuar direcionando as nossas crianças para o sobrenatural. Nós queremos e nós vamos influenciar essa geração. Para elas fazerem a diferença onde elas estão. Nossas crianças, elas precisam provar dos dons do Espírito. Palavra de conhecimento. Profecias. É para vir das nossas crianças. E a gente só vai ter isso se nós investirmos nisso. Se nós pagarmos um preço para que isso aconteça. E hoje é uma manhã para isso. Para nós sermos despertados para essa nova geração. Qual é a criança que você consegue tocar? Qual é a criança que Deus tem te confiado? Essa criança é teu neto? Essa criança é sua neta? É um sobrinho que você tem? Um sobrinho? Uma sobrinha? São as suas crianças na escola? Encontra formas de influenciar essa criança na palavra de Deus. Segue esses passos de apresentar Deus para essas crianças. De levar essas crianças até Jesus. E de você promover experiências que fortifiquem a sua criança por dentro. E como eu falei, não vai ser uma atividade fácil. Fácil é você entregar o celular. Entrega para a criança que ela fica lá. Mas nós não estamos aqui para fazer o que é mais fácil. Nós não estamos aqui como se não estivesse acontecendo nada. Precisamos aproveitar o hoje. Precisamos aproveitar as oportunidades. Eu gostaria de chamar o louvor. E hoje é uma manhã de reflexão. Nós fizemos questão da gente trazer as crianças até aqui. Para você ver o que está acontecendo. Mas você sabe que pode acontecer muito mais? Você é para acontecer muito mais. E eu quero te convidar a contribuir com isso. Ai meu Deus, eu vou ter que entrar no privilégio agora? Não necessariamente. O convite está aberto, tá? Você pode vir. A gente sempre está precisando de mais alguém. Mas o convite que eu quero fazer para você é exatamente de você trazer essa consciência para o seu coração. Trazer essa consciência. O que eu estou fazendo por essa geração? O que eu estou fazendo? Talvez você diga assim, nossa, mas meus filhos já cresceram. Meus filhos já estão distantes. Meus filhos já estão longe. Faz uma ligação para os seus netos. Combina com os seus netos. Ó, a partir dessa semana a gente vai ter um devocional. Um dia na semana. Ó, toda quarta-feira a vovó vai ligar para você. E a gente vai ler a Bíblia juntos. Conversas com os teus filhos. Se você não tem esse hábito de fazer isso em casa. Ó, a partir dessa semana a gente vai começar a ler a Bíblia juntos. A gente vai começar a orar juntos. Você que é professor. Às vezes você está lá dentro de uma sala de aula. Na escola. Mas encontra maneiras. Minha filha mesmo, ela sempre me fala que tem um professor dela. Ela diz, mãe, ele sempre encontra uma maneira de falar sobre Deus. É o melhor professor que eu tenho. É uma voz de conselho dentro da escola. E você pode ser essa pessoa. O que a gente precisa? Ser sensível espiritualmente. Se é para a gente ensinar no caminho, nós temos que ser as primeiras pessoas a fazer. Nós precisamos ser as primeiras pessoas conectadas com Deus. Que se relaciona com Deus. Que se relaciona com o Espírito Santo. Eu queria te convidar a ficar em pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E você pensasse mesmo. Quais são as ações que eu vou fazer a partir de hoje. Para influenciar uma criança. Para mudar o destino de uma criança. Você pode levantar as suas mãos. No ato de rendição. E no ato de assumir para você essa responsabilidade. Diz dizer ao Senhor, ex-me aqui. Para fazer a diferença. Ex-me aqui, Senhor. Para pagar o preço. Ex-me aqui, Senhor. Para você me informar. Aonde tem essas crianças. Nós temos projetos aqui na igreja. Que você pode se envolver. Nós temos as salas do departamento infantil também. Que você pode se envolver. Talvez você não tenha neto. Talvez você não tenha filho. Talvez você não tenha alunos. Mas existe alguma coisa que você pode fazer. Deus está nos despertando para essa geração. Deus está abrindo os nossos olhos. Alargando a nossa visão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me coloco disponível, Pai. Eu me coloco disponível para ser uma influência Tua. Aonde eu estiver. Que eu consiga, Pai. Conectar o coração das crianças ao Teu coração. E que Tua voz ecoe no coração de cada uma delas. Oh, e que o Teu propósito seja despertado. Que os Teus dões sejam despertados, Pai. Nos nossos filhos. Nos nossos alunos. Nas nossas crianças. A Tua unção. Dentro delas. A gente sabe que vai fazer toda a diferença. E oh, Senhor. Eu clamo. Eu me coloco, Senhor. No lugar de intercessão. Para que crianças não se percam. Mas que elas sejam achadas em Você. Através das nossas vidas, Senhor. Que seja uma ligação. Que seja uma presença em uma aula. Que seja uma administração. Que seja um abraço. Que seja um colo. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos tocar essas vidas. Não importa a nossa idade. Nós queremos ensinar a criança no caminho. Que a Tua unção que está presente em nós, Senhor. Que a Tua presença que está hoje aqui nos conscientizando. A gente não se perca. Mas que isso esteja aceso dentro de nós todos os dias. E que nós venhamos a ter ações correspondentes. Correspondentes, Senhor. Para fazer exatamente aquilo. Que você quer que façamos. Aleluia. Aleluia. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Pai. Nos rendemos a Tua vontade. E dizemos sim, Senhor. Dizemos sim. Para que nós sejamos canais de influência. Para as crianças que chegarem até nós. Nós nos posicionamos a falar como você falou, Jesus. Deixem as criancinhas virem até nós. Deixem as crianças virem até nós. Por que em nós elas vão encontrar resposta? Por que em nós elas vão encontrar alívio? Existem crianças, gente, que estão com depressão. Crianças novas. Nove anos. Dez anos. Isso não pode ser a realidade predominante. O que eu e você vamos fazer. Existem crianças que estão precisando ser ouvidas. Existem crianças que estão precisando de colo. Por quê? Porque a família está se desestruturando. Quantas vezes a gente chega ali na sala de aula. E nós somos o único amor que as crianças encontram. Existe um mundo clamando por nós. Existe uma geração clamando por aquilo que está dentro de nós. Pelas experiências que nós já carregamos. Então, usa o teu dom. Sabe? A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na terra. Se Jesus voltar, nós iremos com Ele. Mas sabe? Você precisa deixar o que você tem dentro de alguém. Você precisa. Você precisa transmitir o que você tem. Para quem vem. Faz esse compromisso. Faz esse compromisso. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu queria terminar essa ministração. Honrando a vida da minha mãe. Mamãe, muito obrigada por tudo que você me ensinou. Mamãe, muito obrigada por ter me ensinado no caminho. Muito obrigada por ter levado quatro filhos a pé. Para a igreja. Fosse chuva ou fosse sol. Não existia a opção de ficar em casa. Você e papai. Às vezes tinha que trazer eu e minha irmã mais nova no colo. O caminho era distante. A gente andava toda a linha do trem. Mas você nunca... 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 Deixou de pagar o preço. E nós somos o que somos. Por causa do investimento que vocês fizeram. Por causa do preço que vocês pagaram. E hoje minha mãe... Quer dizer, hoje não. Desde sempre. Minha mãe sempre foi professora do departamento infantil. Quando eu era criança, minha mãe ensinava a crianças. Eu comecei a servir a crianças quando eu tinha 11 anos. Por aí você já tira. A influência que ela é na minha vida. E hoje... Mamãe tem 73 anos. E onde é que ela está? No departamento infantil. Vem cá, mamãe. Essa é a minha mãe. Te amo. E... Eu sou grata a Deus pela sua vida, mãe. E ela tem 73 anos. Ensina lá nas crianças de 5 anos. E ai, de quem tentar tirar essas crianças dela. Colônia de férias. Minha mãe sempre está aqui. Eu nem preciso falar. Né? Não, é... É porque ela trabalha de 5 no domingo. Aí no Rema Kids. Né, Isa? Isa está ali, ó. Brigando já. Ela é tua, mulher. Aí na... Durante a semana, ela serve no Rema Kids. E é da sala de 7 a 8 anos. E é inspiração. Para todos nós. Amém? Eu honro a sua vida. Eu também amo você. E para mim, né? Eu tenho dois filhos. Letícia com 13 anos. Lucas com 9 anos. E... Essa é a minha maior responsabilidade. Né? Fazer aquilo que os meus pais fizeram por mim. Ensinar eles no caminho. Para que eles vivam. Experiências com Deus. E faça diferença nessa geração. Amém? Você está disposto a isso? Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer só uma coisa aqui. O meu esposo já está com o Senhor. Mas... Quando ele era viva, eles cresceram todos os dias. Na hora da refeição, ele abrindo o livro de provérbio e lendo para eles. É verdade. É. Depois ele colocou maná para ler. Mas glória a Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Compartilhando um pouco do meu coração para vocês. Amém? E que essa ministração venha tocar seu coração. E que nós possamos realmente fazer esse compromisso. Para fazer a diferença nessa geração. No tempo que se chama hoje. Amém? Obrigada, gente. Amém. Obrigada, gente. Como é que termina? Eu também sofro. Não soubesse aqui.